Deixa eu com muita alegria aqui apresentar, deixa eu apresentar aqui primeiramente aqui o nosso prefeito que está aqui conosco, nosso prefeito aqui da cidade de São José. Eu quero com muita honra, muita alegria recebê-lo aqui. Doutor Urbino, bem-vindo. Um grande amigo já de longos anos, longos anos. Pastor Tessari, por favor, também nosso vereador aqui em São José. Fica aqui ao lado do prefeito, por favor. Eu quero publicamente aqui agradecê-los, viu? Ele disse, não abandonam o bom samaritano. Tudo aquilo que a gente precisa, eu não tenho verba pública aqui, eu não peço verba pública. Nós não temos ajuda governamental, nem municipal, nem estadual, nem federal. Não é porque eles não querem dar, é porque nós não queremos pegar. Porque eu entendi que esse lugar aqui precisa depender, único e exclusivamente, de um povo que crê no evangelho. Nós dependemos do Deus, deste povo e do povo que crê nesse Deus. Amém? Então, muito obrigado, prefeito Urbino. E soltamos ali a curva da bananeira. Agora os ônibus podem vir tranquilos, sem medo. Não precisa montar um guarda-reio ali, né? Essa semana, acho que não. Esse mês ainda vai dar um guarda-reio para nós. Um guarda-reio para nós ali, porque ali tem uma ribanceira ali que é forte. Está junto, está com o senhor. Bem-vindo. Sinta-se bem conosco. Glória a Deus. Deus abençoe. Prefeito, eu quero ouvir um saludo seu, uma palavra sua, nessa noite. O senhor, quero lhe receber com honra aqui. Os irmãos estão estranhando. Porque eu, como eu fiz um propósito com Deus, o prefeito sabe, esteve aqui na inauguração. Eu fiz um propósito com Deus que, nesse tempo, a partir da construção desse novo espaço aqui, eu fiz um propósito de não dar oportunidade, não colocar nenhum político ali em cima. Certo? Fazer isso aqui. Ali é para a pregação da palavra e para o louvor. Independente de quem vier aqui, sempre será esse o tratamento que eu quero dar. É uma coisa minha com Deus. É um negócio meu com Deus. Então, respeito quem faz diferente. Não critico quem faz diferente, mas aqui no Bolsa Maritano, quero fazer dessa forma. Amém? Deus abençoe. E eu quero passar a palavra ao senhor. Pastor Moisés. Todos os pastores. Meu boa noite a todos. Eu vim aqui para receber uma bênção. Que vocês me coloquem nas vossas orações. Vocês têm uma missão pesada. Eu também tenho. São quase 300 mil pessoas para atender. Mas eu queria, procuro fazer da melhor maneira. E fico sempre muito feliz em poder ganhar um abraço seu. Obrigado por tudo. Obrigado pelo convite. É uma honra. A cidade somos todos nós. E vocês realmente não pedem nada. O que a gente faz é por necessidade de fazer mesmo. Tem que chegar até aqui. Esperamos que o guarda-reio não demore muito. Porque temos que abrir o caminho, se possível. Fazer uma viga ali para não descer nada ali. Nem pessoas e nem a água leve o que está se fazendo. Então, muito obrigado pela oportunidade. Sempre que puder eu vou vir aqui. E que o senhor me coloque nas suas orações sempre. Para que eu tenha saúde, discernimento. Para fazer a coisa da melhor forma e mais correta possível. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Irmãos, talvez aqui, em eventos aqui da vigília do bolsonaritano, talvez, acho que é a terceira vez que o prefeito vem. Mas ele já veio aqui mais de quase dez vezes fora de vigília. Quando era vereador, ele me conhece desde o tempo que ele era vereador. E eu sempre achei uma coisa bacana no prefeito urbino. Que ele dizia para mim na época, não. Ele disse, ô, o pastor mulher me abraçava, tudo gostava de mim. Fizeram até homenagem na câmera, tudo. Mas ele não vinha aqui. Ele disse, não, vocês têm vereador. Eu tenho meu eleitorado. Eu torço por vocês. Eu não gosto de aparecer lá só em época. E daí, senão... Eu sempre gostei do seu procedimento. Deus abençoe. O pastor Tessari, vem cá, o pastor Tessari. Deixa eu te agradecer aqui, o pastor Tessari, a nossa ponte aqui com o prefeito. A gente precisa de iluminação, qualquer coisa. Irmão, às vezes, quando eu vejo, vi uns negócios, já vi algumas vezes, vi alguma coisa ali, mandei para ele, disse, não, pastor, já fui hoje de manhã, já está encaminhado já. Já falei lá no prefeito, já falei com o secretário. Obrigado, pastor Tessari. O senhor está em casa aqui. O senhor é meu amigo. Obrigado, tá? Deus te abençoe. Deixa eu apresentar aqui o André. O André, ele é... Ele é vereador ali em Santa Mara do Imperatriz. Né? Terra boa, viu? Terra boa. Deus abençoe. Eu... O André é um amigão, um menino bom, gente boa. Deus te abençoe, tá, André? Está orando. Vocês estão tudo correndo esse ano aí. Eu tenho que orar por eles, né? Eu tenho que orar por eles. Eles são... São pré-candidatos à eleição. Então, eu tenho que orar, irmão. Irmão, crente precisa ser inteligente para votar. Viu? Nessa hora, nós temos que ser muito inteligente para votar. Vocês viram essa semana? Foi lançada uma resolução proibindo a entrada para a pregação do evangelho nos presídios. O crente que fez o L não fica bravo com isso, não, irmão. Não. Ó, quietinho. Fica bem quietinho. E você tem culpa não do cartório. Vai te entender porque a Bíblia manda. A Bíblia que manda nós ir visitar os presos. A Bíblia que manda. Tá bom? Então, temos que orar pela nossa nação, orar pelo nosso Brasil. Orar. Orar. Tá bom? Orar. Somente orar. Glória a Deus. E aí L rumore a Deus. Obrigado.